Fala nação, neste domingo a TV Botafogo vai fazer o pré-jogo do confronto do Tricolor diante do Mirassol, imagens dos vestiários É nosso hoje, tem que ser nosso hoje, toda dividida, toda segunda Da chegada dos jogadores, da festa dos torcedores e entrevistas com convidados especiais Confira a partir das 3h15 da tarde pela TV Botafogo No Youtube e também no Facebook do Pantera